Quando o Sr. Manuel disse que seria submetido a uma biópsia de próstata, eu disse para ele não aceitar o exame sem anestesia. Que ele falasse com o médico antes do procedimento e que mostrasse estar informado que se tratava de uma intervenção dolorida e não se deixasse convencer do contrário. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. O conselho foi de pouca valia. O jovem médico que atendeu o Sr. Manuel explicou que o convênio dava direito à biópsia, mas não à sedação. Se fizesse questão de ser sedado, ele teria que pagar por ela. Um gesto inútil ao ver do médico, porque ele disse que seriam apenas algumas picadinhas com uma agulha introduzida por via retal para chegar na próstata. Coisinha à toa. Assim que tivesse terminado, ele já podia voltar para casa, sem necessidade de permanecer na clínica até acabar o efeito da anestesia. Dias mais tarde, o Sr. Manuel lamentaria. Quando o exame terminou, ele vestiu a roupa e saiu da clínica na direção do ponto de ônibus. E aí ele diz, encostei no poste, fechei os olhos para parar a tontura. Não sei o que era pior, a dor ou a humilhação. Essa história foi contada para mim na mesa de um bar, numa reunião com um grupo de carcereiros do antigo Carandiru, nos encontros que a gente repetia a cada duas ou três semanas. Depois, quando veio a pandemia, atrapalhou um pouco. Isso a gente faz há muitos anos. Dos homens ali presentes, outros dois tinham passado pelo mesmo suplício depois de cair na conversa das picadinhas e da dorzinha. No caso de um deles, que tinha sido o diretor do pavilhão 8, que era o pavilhão dos reincidentes, o médico teve a boa vontade de pedir ao convênio que ele autorizasse a anestesia. Mas o pedido foi negado. Segundo o meu amigo, o carcereiro, a negativa ocorreu por causa dos termos em que a solicitação foi redigida. O senhor imagina que ele justificou a necessidade de anestesia dizendo que era para dar conforto ao paciente. Conforto? Ele devia ter dito que era para evitar aquela dor terrível que eu senti cada vez que a agulha me beliscava por dentro. Pegou até mal para mim ele dizer que eu ia levar no rabo e ainda fazia questão de conforto. Daí em diante a conversa em veredor para o questionamento da masculinidade de cada um dos presentes, tema recorrente entre homens reunidos em mesa de bar. Na história da humanidade, resistir à dor sempre foi apreciado como um ato de heroísmo. O soldado no campo de batalha com a perna amputada, a mulher em trabalho de parto sem dar um gemido, a criança imóvel enquanto lhe arrancava as amígdalas. Esses fatos todos, essa resistência, despertavam respeito e admiração geral. Para os mais religiosos, sofrer purificava as almas pecadoras. Ainda antes da descoberta da anestesia, é compreensível que a medicina desse ouvidos a essa ideologia estúpida de valorização do sofrimento. Diante da dor, o que podia dizer o médico, além de recomendar coragem, sangria, determinação e bolsa de água quente? Mas conviver com a dor na prática diária em pleno século XXI, sem fazer uso da melhor tecnologia para aliviá-la, é voltar aos tempos medievais. Hoje, nós dispomos de analgésicos potentes e de anestésicos de ação rápida, que permitem acordar o doente imediatamente depois da intervenção. Se é considerado desumano o profissional que deixa de medicar uma pessoa com dor, qual será a justificativa para a gente submeter alguém a um procedimento que irá provocá-la sem tomarmos as devidas precauções? Aceitar passivamente que os culpados são os convênios e os hospitais públicos, que se recusam a cobrir os gastos com anestésicos e sedativos, é compactuar com a defesa de interesses financeiros às custas do sofrimento alheio. Para ficar no exemplo das biópsias de próstata, se nós, médicos, nos recusarmos terminantemente a realizá-las sem sedação, o impasse vai ser resolvido. Esse problema não é exclusivo da medicina brasileira. Eu já vi biópsias de próstata em vários hospitais dos Estados Unidos e da Europa, com a mesma justificativa de sempre. Não, não é uma dor tão forte, dá para suportar. Dá para suportar quer dizer exatamente o quê? Que ninguém morre de dor? Se os nossos conselhos regionais considerarem comportamento antiético, indicar intervenções como essa a sangue frio, e punir os profissionais e as instituições que insistirem na sua realização, nós vamos ter dado um passo importante para tornar mais humana a prática da medicina. Profissão que tem como finalidade aliviar o sofrimento de seres humanos. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.